O servidor público estável, segundo a Lei 8.112, 90, poderá perder o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.